Opa, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada nas novidades do Python 3.9. Eu vou mostrar duas novidades para você, mas para isso a gente precisa primeiro rodar o Python 3.9. Então eu queria te contar, no Ubuntu é muito fácil fazer isso. Vamos lá, vamos para a tela. Primeira coisa que você tem que saber, se você executar Python, ele vai executar a versão que é a versão que o Ubuntu está usando como versão padrão, que é a 3.8. Olha aí, que legal. Você pode ter mais de uma versão do Python executando, rodando ao mesmo tempo no Ubuntu e tem um jeito simples de fazer isso se você só quer ter a major version. Tem um jeito também de controlar as minor versions, mas não vem ao caso para a gente agora. Mas você pode dar um sudo apt install Python 3.9. Desse jeito. Fazendo isso, ele vai instalar para a gente aqui o Python 3.9. Eu recomendo você instalar também o Python 3.9 venv, mas não vou mostrar agora porque não faz sentido. Se você executar Python aqui, ele continua executando a Python 3.8. Então, isso não vai quebrar o seu sistema, não vai modificar os softwares que você já tem rodando, vai tudo continuar funcionando aí. Mas você pode explicitamente chamar Python 3.9 dessa maneira, legal? E aí, para você ficar ligado, para você poder já estudar, ver os recursos novos e tal, isso é bem útil. Deixa eu mostrar para você dois dos recursos novos da Python 3.9. O primeiro deles é a união de dicionários, tá? Então você pode deixar que ter dicionários, por exemplo, assim. Eu tenho um dicionário A, que tem um valor A, que é igual a 1, e um valor C, que é igual a 3. Eu tenho um outro dicionário, um dicionário B, que ele tem um valor B, que é igual a 2, e um valor D, que é igual a 4. Beleza? Dois dicionários, o dicionário A e o dicionário B. Até a última versão do Python, você podia e ainda pode fazer assim, olha só. Eu vou criar um dicionário aqui, que é uma cópia do dicionário A, tá? Só para não ter que digitá-lo de novo. Você podia fazer, e ainda pode fazer o seguinte, A.update B. Isso aqui vai pegar os valores de B e atribuir no dicionário A. Então, se eu for aqui pegar o dicionário A agora, olha só, eu tenho esse novo dicionário com todos os valores nele. Beleza? Até aqui tudo bem, o Python já funcionava assim, já funcionava assim, tem um tempo já, né? Você já deve ter usado alguma coisa desse jeito. Só que essa é uma operação local, ela é uma operação destrutiva, né? Ela modifica o dicionário. Tá? Então, ao fazer isso aqui, você precisa se, por exemplo, ah, eu quero só somar os dois, você precisa fazer uma cópia, senão você vai modificar o dicionário original, o dicionário A. Existe um operador novo agora, que é esse operador aqui, o operador de união, que você pode passar assim, A união com B e olha o resultado lá. Beleza? A união com B é igual a A? Sim. Tem o mesmo efeito, só que ele não está modificando o dicionário original, tá? Ele é um operador, do mesmo jeito que se você tem dois números, assim, X igual a 2, Y igual a 4. Se você faz X mais Y, você não modificou os números originais, né? É a mesma coisa aqui, então, A união com B e tá lá. Ah, e se eu quiser modificar o dicionário original, então, você pode fazer assim, A, símbolo de união igual, tá? União igual B. E agora o dicionário A foi atualizado. Do mesmo jeito que você podia fazer X mais igual a Y e o valor de X seria, então, atualizado, beleza? Então, uma dicasinha aí, pequena novidade, né? Mas uma novidade bastante útil, tá? Quebra um galhão. Bom, outra novidade que eu queria te mostrar, deixa eu ver, eu vou pegar uma string aqui, é, assim. Você pode executar o método remove sufixo, remover o sufixo barra. Acho que eu não sei escrever esse sufixo. Isso, olha aí. Beleza? Isso aqui remove esse elemento do final da string, tá? Você também pode executar remove e prefixo. Prefixo é com F só ou com dois? Vou tentar com dois, aí quer ver que era com só? Estudar inglês. É, era com só. Beleza? Remove prefixo, remove alguma coisa do começo. Remove sufixo, remove do final. Ah, dá pra rodar os dois? Claro que dá, né? O retorno é uma string, a string tem esse método, então, poderia fazer assim e rodar os dois, tá? Ah, mas qual que é a vantagem disso? Pensa bem, você precisaria remover HTTPS do início da string. Como é que você poderia fazer isso? Você poderia fazer com uma expressão regular, imagina o trabalho, né? Importar um módulo só pra fazer esse negócio, né? Você poderia fazer assim, olha só, x e aí pegar o comprimento desse cara aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito em diante. Só que aí o problema disso aqui é que você não sabe se a string tem ou não esse prefixo. E o remove prefix já cuida disso pra você. Então, aqui a gente teria que fazer assim, olha só. x, oito, dois pontos, if x, ponto, starts with. HTTPS, dois pontos, barra, barra. Else x. Beleza? Que aí se x for outra coisa qualquer, ele não vai remover nada aí, etc. Então, remove prefix e remove sufixo acabam sendo bastante úteis, né? Olha lá. Aqui não bateu nem o sufixo, nem o prefixo. Veio a mesma string, não mudou nada, legal? Então, tá aí a dica pra você. União de dicionários e métodos pra remover sufixo e prefixo da string. Dicasinhas pequenas, simples, né? Mas que são bastante úteis no dia a dia. E a grande dica que eu queria deixar é, fica de olho na linguagem, tá? A linguagem evolui. Então, tô falando de Python aqui, mas se você trabalha com JavaScript, PHP, Java, C Sharp, seja lá o que for que você trabalha aí, fica de olho na linguagem, fica de olho nas evoluções, porque essas coisas têm chegado muito rápido. As linguagens têm evoluído muito rápido. Muita gente tá desenvolvendo sempre na versão mais nova da linguagem. Então, antigamente demorava, né? Quando chegava uma novidade, até você poder usar, até você poder migrar o legado. Hoje isso é muito, muito mais fácil. Então, você não fica sofrendo à toa, né? Aproveita os recursos novos, aí fica de olho nas release notes da sua linguagem de programação. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti